O presidente da Ucrânia até tem negociação de paz com a Rússia se continua bem, mas se dá o que é resultado concreto. O presidente da Ucrânia, que a população da Ucrânia, que a população da Ucrânia está em Sireneuma, e desde o final, tem tempo que se torna, e a tensão com a Rússia ocidental na pontuação de atlição. A negociação de paz se realizou na semana que a Rússia está em Estambul, a Rússia até ter, se reduz a operação desde Kiev na cidade de Sersinif, até não ter confiança. Talvez a Ucrânia e o nosso aliado oeste, incluindo os Estados Unidos, rejeita a promesa da Ucrânia e o nosso aliado, que a Rússia tem que apoiar para a Rússia está em Sireneuma. A Rússia é o nosso aliado, que a força é o nosso aliado, que a partir de um estado de liberdade a terá-á-á-á-á-á. O presidente da Ucrânia e o outro aliado, que a tropa de Rússia se torna a Rússia na cidade de Kiev na Sireneuma, que a Rússia está em Sireneuma, que a Rússia se retirou com consequência da Rússia de defensor à Rússia. Na Ucrânia, a Força Rússia acumula o ataque contra a Donbass. A Moscova, com a relação com a separatista pro-rússia, controla parte da região Donbass e inclui auto-proclama na rua que a Rússia até tem, se ajuda a livre a Ucrânia. Zelensky, a Moscova, com a conversa com o presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, e a Loura Quarta, com a sanção de apoio adicional aos Estados Unidos na negociação pass por Rússia, Estados Unidos da América, a Karakajuda, Ucrânia, o dólar tokon 105.